Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada. São meia noite e quatro, mano, acabamos de sair do trampo, daquele jeito. Tamo aqui dentro do polão, fi, daquele jeito, mano. Tamo indo pra casa aí, mais um dia graças a Deus. Deu tudo certo. Estamos indo pra casa. E hoje a gente vai falar um assunto aqui, rapaziada, sobre manutenção, né velho. Hoje a gente vai falar um vídeo aqui, né, que vai ser muito instrutivo pra vocês aí que tá afim de comprar um polo, tals e tudo mais. E muitos que querem saber também quanto que eu gastei no polo aí de manutenção. Será que eu gastei bastante dinheiro com manutenção no polo? Né, mano, acho que é a dúvida de vocês aí. Vamos tá gravando aí esse vídeo hoje. É, rapaziada, dia de trampo, mano, correria. Pra quem acha que eu sou rico, essas coisas assim, sou nada, fi. Trampamos o dia inteiro, daquele jeito. O polão tá berrando, fiz escapamentão, chamando. Ó. Chama. E, rapaziada, na entrada do vídeo eu peço pra você deixar um like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilha o máximo, que vai fortalecer demais a gente nessa caminhada monstra aqui no YouTube. Será que bate uma meta aí de 200 likes? Tamo ralando aí pra isso, tomara que bata. E é nóis, mano. Vamos daquele jeito. Se inscreva aí, ativa o sininho. Compartilha o máximo, parceiro ali. Combustível deu uma baixada aí, agora tá meio compensando, né, mano? Se tem imposto aí que tá chegando R$2,94 o preço do etanol, tá bom, velho, agora tá bom. Mas na época que tava aí chegando a seis contos, um litro de etanol, você tá maluco, filho? Aí não dá não, né, rapaziada? A gente que trabalha aí ganha pouco, né, mano? Ganha aquele dinheiro ali que só dá pra pagar as contas, acaba complicando demais. Aqui eles tão reformando aqui, velho. Não dá pra entender aqui se dá pra parar. Se é pra parar ou não, se tá descendo o carro ainda ou não. Não vou parar, né, velho? Se não, são vermelhos. Então, rapaziada, bora lá. Falando aqui sobre a manutenção do Polo aqui. Será que eu gastei bastante dinheiro com o Polo até agora? Eu já tô quase três anos já com o Polo, né, velho? E falar pra vocês que manutenção nesse carro aqui quase não dá. A única manutenção que eu fiz, assim, que demorou depois de dois anos que eu fiz foi o sensor de óleo, né, mano? Que custa ali 60, 70 conto ali. Mas trocando também já tive bastante dor de cabeça com esses três sensor que eu comprei. Porque vocês sabem aí o que aconteceu. Comprei o sensor na internet e os caras falavam que... Falou que era o original e não era. Me enrolaram. Fui comprar um paralelo e deu certo, mano. Paguei 50 conto ali no paralelo, mas não é um problema, assim, que é direto. É que eu troquei já faz mais de um ano aí que eu tô rodando. É porque os caras me enganou na internet, né, velho? Vendeu o original como paralelo aí. Vixe, deu mó rolo isso aí. Mas a pecinha é muito barata. Cara, é mais isso a manutenção aí. Nossa, o cara colocou uma sacola ali no bagulhinho. Mas nessa parte de manutenção, porque não dá manutenção esse carro aqui. Coisa de 60, 70 conto aí você faz. Já era, morreu o problema. Erguei o vidro ali, velho, que tá frio, hein? Então não é caro, mano. Vou falar pra vocês. E a outra manutenção, assim, que eu gastei dinheiro também foi o radiador, né, que eu tive que comprar, que eu paguei 500, quase 600 reais aí no radiador. E a bomba d'água. Mas depois de três anos também. Isso é louco, mano. O bagulho não... O bagulho não dá problema assim, velho. O negócio é... É top, velho. Esse carro aqui não quebra, mano. Não quebra mesmo, rapaziada. De verdade mesmo. Então com manutenção aí eu não gastei muito não. Vou falar pra vocês. É mais com parte de estética, que eu gosto de mudar pra caramba, né, mano. Daquele jeito. Eu gosto de mudar pra caramba aí a parte estética. Então... Então eu gastei mais dinheiro com estética do que manutenção. Eu falo pra vocês, mano. Esse carro aqui não dá problema de motor. Não dá esse tipo de... Ah, também eu fiz o cabeçote, né, mano. Que precisou fazer o cabeçote. Porque todos os carros queimam junta de cabeçote. Isso aí é normal de carro queimar junta de cabeçote. Aí tem que fazer o cabeçote ali. Gastei na base de mil e pouco. Né? Mas foi mais isso. A parte de manutenção que eu gastei. Ele é um carro aí conhecido como uns carros da Volkswagen aí que não dá problema, assim... Em parte de motor. Não é um carro que é bastante agravante nessa parte de manutenção. Você não vai gastar quase nada. Então vale muito a pena, mano. E eu gasto dinheiro bastante com combustível. Eu tava gastando, né. Agora tá mais econômico o carro. Porque eu fiz um vídeo aí falando que eu resolvi essa parte de economia aí do carro, né, velho. Que foi a parte do ponto. Que o meu carro tava fora de ponto. Então tava gastando bastante combustível. Mas a gente foi e arrumou essa parte aí. O carro tá bastante econômico, cara. Tá gastando bem menos combustível. E agora eu tô feliz, mano. E o combustível também abaixou pra caramba, né, velho. Vou pagar aí 3 contas. 2,94 no litro de etanol. E falou que vai reduzir mais ainda aí. Então acaba compensando bastante. Tá ligado? E acaba tendo uma economia bem mais top. Eu tava gastando muito dinheiro com combustível, velho. O etanol ali, 1 litro de etanol 6 conto. Tava matando eu, velho. Matando. Fala pra vocês. Não tava dando não, velho. Fala pra vocês. Tava gastando dinheiro pra caramba. Todo dia eu tava no posto colocando 50. Então... Porque você é louco. Você colocava lá 50 lá da 7 litro. Isso é louco. O que você faz com 7 litro, mano? Um carro que é pesado, filho. Você vai gastar mesmo. Vai ter jeito. Mas... Aquele jeito, mano. Aquele jeito, né, rapaziada? Mas vamos que vamos. Mas o vídeo é entrando na área. Espero que vocês curtam. Falar pra vocês, rapaziada. Eu tô andando um pouco meio com medo que eu tô com o licenciamento e IPVA atrasado. Eu deixei passar, mano. Mas agora é dia 1º. Agora eu vou resolver tudo isso aqui. Tô indo trampar aí. Tô trabalhando. Dinheiro do meu pagamento, mano. Não vou comprar nada pra mim. Não vou nem... Nossa. Vai sobrar nada. Vai zerar meu pagamento. Tem que colocar dinheiro ainda. Pra pagar o IPVA. E o licenciamento também, né, mano? Mas vamos quitar isso. Se Deus quiser, a gente é trabalhador. A gente conquistou teu dinheiro, mano. Olha o dinheirinho que eu tava guardando aí pra comprar outra coisa, mano. Comprar uma roupa. Comprar alguma coisa. Não vai sobrar nada, filho. Vai zerar. A hora que chegar na conta, já vai direto pro IPVA. Se Deus quiser, um dia a vida melhora. Mais ainda. Se Deus quiser, mano. Tô ralando pra isso. Verdade mesmo, rapaziada. Deus vai abençoando a gente, né, mano? A gente corre atrás aí. Trabalha dia a dia. A gente não... Sabe o que deixa um pouquinho voltar, rapaziada? Que às vezes a gente trampa, mano, tá ligado? Você dá o trampo ali a vida inteira ali. Oito, sete anos numa empresa. Aí você vê, mano, que... Tipo assim... Você trabalha ali, o dinheiro vai tudo nas contas em um dia, mano. Tá ligado? E é pouco dinheiro que a gente recebe. Então não dá muito pra gente conquistar muitas coisas, tá ligado? Cai o dinheiro, a gente já vai tudo assim. A gente fica sonhando com o bagulho. Dois, três anos, assim, pra conquistar. Demora pra caramba pra conquistar as coisas. Eu sou assim, né, velho? Eu tô demorando muito... Eu demoro muito pra conquistar um bagulho, assim. Eu coloco na mente, né? Coloco lá, ah, eu quero conquistar tal coisa. E aí demora pra caramba, mano. Demora questão de um ano aí, juntando dinheiro, correndo. Fazendo os bagulho pra levantar o dinheiro. Então demora, cara. Nada cai do céu, assim. Nada é rápido. O negócio demora muito. Mas a gente não desiste, né, mano? A gente é trabalhador. Tamo sempre na luta. A gente vai conquistando de pouco em pouco, né? Assim que é, mano. Humildade sempre. Então, rapaziada, eu não gastei muito com manutenção no Polo, não. Vou falar pra vocês, mano. É um carro que não quebra. É um carro guerreiro mesmo. Eu ouvia falar muito antes de comprar o Polo lá. Ah, não compra o Polo não. Você vai ter dor de cabeça, não sei o quê. Para, rapaziada. Tudo mentira isso aí. Dor de cabeça, mano. Melhor carro que eu comprei na minha vida. Falo pra vocês, mano. Se fosse pra comprar o Polo novamente, eu comprava de novo. A tabela FIP dele tá 28 mil. É, mano. Polinho, filho. Deus abençoa a gente demais, mano. Imagina aí. Tem vinte e poucos anos aí que conquistei meu Polo à vista, mano. É poucos que conseguem isso, cara. De verdade mesmo. Poucos. Graças a Deus aí tamo com o carro. Nossa, mano. Só tenho que agradecer a Deus mesmo. Deus me abençoa demais, velho. Nossa, sem palavras mesmo. Nunca sonhei, mano. Que eu ia ter meus dois carros à vista sem dever pra ninguém. Nunca sonhei com isso, não. Nunca passou pela minha cabeça, tá ligado? Mas Deus é bom com a gente, velho. A gente também não tem maldade nenhuma, mano. Não passa ninguém pra trás. Não fica puxando o tapete de ninguém pra poder estar lá. Tá ligado? As coisas já são assim. Então bora pra casa. Rapaziada, eu já peço pra você deixar no like, mano. Se compartilha. Júlio do canal pra ter 18 mil inscritos, mano. Verdade mesmo. Hoje eu tô cansado, hein, mano. Vou falar pra vocês. Hoje eu tô quebradeira. Nossa senhora. Tamo quase batendo 18 mil inscritos aí, cara. Tão sonhado o número. Você é louco. Isso aqui é batalha, não é? Nada fácil, não. Nada cai do céu. Vocês tá ligado, né, mano? Que nada cai do céu. Tudo é batalha. E a gente continua correndo. Deus vai abençoando, dando saúde. E a gente corre. Aquele jeito. Então, tamo junto, rapaziada. É nóis. Então, falando pra vocês aí que eu não gastei muito com manutenção. Gastei bem pouco. Foi mais estética mesmo que eu gastei mais. Nessa parte de tunagem, essas coisas assim, sabe? Mas parte de manutenção aí eu não gastei muito, não, mano. Um carro que não quebra. Tamo junto. É nóis e fui, rapaziada. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma